O que é a justiça? Começou hoje e vai até sábado, Justiça nos Bairros, uma parceria do SESC com o Poder Judiciário que oferece orientação e solução de problemas jurídicos a quem não tem condição de pagar. É um mutirão de atendimento em várias áreas relacionadas à justiça. Divórcio, pensão alimentícia, reconhecimento de paternidade, DNA, interdição judicial, entre outros serviços. Nós começamos já hoje com as perícias complexas, perícias de DPVAT, perícias de interdição que são agendamentos de todas as varas cíveis daqui de Londrina. No sábado nós continuaremos com o agendamento, mas nós abrimos a oportunidade para que a população como um todo principalmente a família vulnerável, aquela família que pretende regularizar a situação possa vir até o Nopar e ser atendida por nós. Em alguns casos é possível sair daqui com o problema já resolvido. Por exemplo, um divórcio em que as duas pessoas compareçam aqui com os documentos, sairão daqui já divorciadas. Um acordo de alimentos, um acordo de guarda, um reconhecimento de paternidade, aqueles voluntários, até mesmo a retificação de registro, que às vezes você precisa de uma orientação independente da situação, já sai daqui definida com a situação. E também tem a interdição. Lembrando que o atendimento é de graça para famílias de baixa renda. Vai até sábado e o horário é de 9 da manhã até às 5 da tarde, sem intervalo para almoço. Este ano o projeto Justiça nos Bairros é na Unopar do Catuaí, que fica na marginal da PR-445. O que vai ser? O que vai ser? Obrigado.